A NASA divulgou ontem as primeiras imagens das regiões polares do planeta Júpiter captadas no final de agosto pela sonda Juno. As fotografias de alta definição e as imagens em infravermelho revelam que as zonas mais azuladas do que o resto do planeta são palco de violentas tempestades. A Juno captou igualmente em som o ritmo e a intensidade das auroras do planeta. A sonda da Agência Espacial Norte-Americana entrou na órbita de Júpiter em julho, onde deverá permanecer até 2018.